Maionese caseira é um ótimo acompanhamento para vários pratos e se for saudável é ainda melhor, não é? Acompanhe essa receita super prática e deliciosa. Se gostar, deixe seu like. Se não for inscrito, se inscreve no canal e anota aí os ingredientes. 4 ovos, 1 caixa de creme de leite, 1 colher de chá de sal, 1 colher de sopa de azeite de oliva, 1 colher de sopa de vinagre de álcool, opcional, e salsa e cebolinha a gosto. Modo de preparo. Coloque tudo no liquidificador e bata, até ficar bem cremoso no ponto de maionese. Está pronta, use como preferir. Até mais!